As classes de tchá-tchá-tchá Nós vamos a começar Aqui, sem sinais É mais de tchá-tchá-tchá Sem as no fixe-tchá-tchá Sem as mãos a começar Sem a mínima, sem sinais É mais de tchá-tchá-tchá É mais de tchá-tchá Se vem bem-vindo É mais de tchá-tchá-tchá Te dá É mais de tchá-tchá-tchá Se vem bem-vindo É mais de tchá-tchá-tchá Te dá E é mais de tchá-tchá-tchá É mais de tchá-tchá-tchá